E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje mais uma partidinha de Raybon 6, porém eu estarei trazendo no modelo diferenciado Eu estarei narrando a gameplay, não comentando, narrando exatamente Então eu já gravei essa gameplay, obviamente, e agora eu vou narrar Pra vocês terem uma noção de qual foi a minha estratégia, que eu usei, etc Porque às vezes você vê a pessoa agachada, mas fala, meu, essa pessoa foi o que? Foi pegar um café, tal, às vezes ela tá pensando em alguma coisa ali pra fazer, etc E essa partida foi uma partida que eu me saí bem Porém, meu time não ganhou, puta verda Isso não significa que você fazer uma partida boa, que você vai ganhar A partida depende de um conjunto de pessoas Então assim, eu quero trazer esse modelo, se vocês gostarem, haverão Outras gameplays, outros vídeos nesse mesmo modelo, eu narrando Como se eu estivesse assistindo o jogo, explicando pra vocês o que eu fiz em cada passo ali Por que eu tomei tal decisão, etc Então vamos lá, no começo aí A gente tem que localizar as bombas Então eu já cheguei dronando, esse mapa eu conheço já mais ou menos, entendeu? É fundamental você conhecer os mapas As partidas que eu não me saio bem Assim, na totalidade, né? Claro, eu não sou um pro player Tô aprendendo Galera, calma, muita calma Não tô falando que eu sou bom Mas as partidas que eu não me saio tão bem Como normalmente eu jogo São as que eu ainda não conheço o mapa Tem muito mapa no Raybon 6 E além do mais, tem também, assim, locais das bombas, né? Então as bombas, elas não estão sempre no mesmo lugar Aqui, nessa parte, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o Spawn Kill E eu, como ainda não conheço onde tá as câmeras Eu fico dando essas fatiadas Vendo se eu acho, etc Já pra ir decorando Onde ficam as câmeras, né? Pra numa próxima partida Eu consegui já saber onde tá bonitinho Porque isso otimiza demais Vocês não estão ligados Então eu aproveitei o barco Eu vi que todo mundo já meteu o bocão logo na frente, né? E então eu já sabia que a área ali tava limpa Então eu podia tá ruxando ali O interessante é que sempre tem que ficar agachado, galera Porque senão eles vão ouvir seus passos A não ser que você sabe que ali não tem ninguém Você pode tá correndo e tal Pra agilizar o processo, né? Pra você chegar com mais rapidez no objetivo Mas é fundamental que você mantenha agachado Eu vi essa parede aí Como eu tava com... Eu tava com o Thermite Ou com a Ash Eu acho que eu tava com... É, eu tava com o Thermite Tava com o Thermite, exatamente Plantei uma Claymore ali Não sei por que eu fiz isso Eu acho que eu apertei o botão errado Acabei plantando e deixei ali E eu estourei já de frente Para a bomba O objetivo Então eu já tinha um inimigo Como tacaram uma granada de fumaça Ele não conseguiu me identificar Então eu já aproveitei E dei um bocudão nele ali É... Matei E ali eu fiquei esperando Porque eu tô no objetivo Então eles vão vir atrás É certeza absoluta que eles vão vir atrás Porque o objetivo deles é proteger a bomba E a minha é avançar sobre a bomba E... Então ele já veio pra cima Ali Eu sabia que eles estavam ali Já logo eu cheguei ralfando Aí eu vou procurar economizar munição Então eu mato na pistola Isso é muito comum Pra economizar munição E aí eu fui afobado demais Na verdade Matei mais um E aí Quando eu tava entrando Tomei um Porque eu não sei da onde veio Mas eu acabei levando Quatro E... Consegui dar a vitória Pra equipe Né? É... Foi uma entrada assim Direitinha E logo E claramente Depois que você morre É essencial que você continue Dando apoio pra equipe Com as câmeras É... São os drones que ficam E as câmeras Que... É... Basicamente os drones Né? As câmeras é pra quem tá defendendo Que vai ser na próxima rodada Então aqui só tinha um drone Então... E é um drone que eu não consegui Entrar... Adentrar O objetivo Então ficou aqui fora Mas como ele já tava ganhando Eu também... É... A primeira rodada Perdão Perdemos Então assim... Eu consegui eliminar quatro E... Só faltava eliminar um E... Mesmo assim Conseguiram perder Mas beleza Segunda rodada Defesa Eu de praxe Vou com o Hulk Que é um personagem que eu tô... É... Um agente que eu tô treinando Bastante com o Hulk Principalmente Pra depois trazer uma dica Um review Um guia completo Sobre esse personagem Então eu tô treinando bastante Com o Hulk Então basicamente Toda minha defesa É com o Hulk Exceto quando pega um Hulk Aí eu treino com o Castle Que é o próximo Que futuramente Eu vou tá também É... Fazendo Vídeos sobre ele Então... É... O Hulk Eu já tô ficando Bastante bom Com o Hulk Depois que eu ficar bastante bom Com o Hulk Eu vou Buscar Outro personagem Primeira coisa que você faz Quando tá com o Hulk É soltar A mochila de blindagem No chão Segundo passo aqui Eu fiz um canal direto Entre as duas bombas Pra ficar... Pra facilitar A movimentação Entre uma e outra bomba Porque você tem que proteger As duas bombas Depois que eu fiz isso Aí eu começo a trabalhar Em cima Das... Das defesas, né? É... Onde precisa... Onde precisa Colocar É... Parede reforçada E etc Ao sapão Que tem que quebrar E etc Então tem as partes aí Que são... As paredes Onde pode quebrar facilmente Com granada E também pode varar Com tiro É essencial Que vocês... É... Coloquem essas barragens Ali eu espotei É... Indicando pros meus amigos Que ali precisam ser Tampados Porque você só tem duas E aí logo eu fui no Spaw Kill Porque esse mapa... É... Nessa parte É... Você consegue pegar Bastante inimigo Já no Spaw Kill Ali Então eu consegui levar Um a princípio Já identifiquei o outro Tem que meter a cara Com cuidado O amigo meteu a cara Tomou um bocudão Porque ele foi... É... Foi muito afobado E não pode ser afobado Peguei mais um Ali Então já eliminei dois Do time Entendeu? E eu sei que tem outro Ali embaixo Porque ele tá Tentando me ralfar Tá tentando me pegar ali Dando tiro Eu fico bem atento Vou com calma Vejo se ele tá progredindo Porque eu tenho que fazer A proteção Do container Que tá logo atrás de mim Percebi que ele tava Dronando Então logo É... A gente... É fundamental Que você Pegue os drones E aí Meu Eu odeio matar drone Eu errei tiro pra caramba De pistola Porque Eu fico bravo Com drone Eu fico bravo Esses drones me matam Mano Você quer me deixar louco É ver drone pulando Na minha frente Principalmente porque Ainda não tenho Nossa Aquela puta mira Ainda tenho que ajustar A sensibilidade Eu não achei a sensibilidade Ideal E tal Mas é coisa que eu tô Organizando com o tempo Então eu já sabia Que ali não ia vir mais ninguém Porque Já tinha rolado Bastante tempo Mesmo assim Eu fiquei marcando Porque eu queria ir lá Tampar Né Não pode É fundamental Que quando você tá Na defesa Você tampe Essas janelas Que você mesmo Que acabou arrombando Depois eu vi que do outro lado Ali Quebraram também Possivelmente foi Um agente Do meu time E eu fui lá também Com cuidado Fui tampar Essa janela Aí E agora Eu vou avançar Pro outro lado Com cautela Marcando os pixels As possíveis entradas Então ali Tinha uma bomba E já tinha um defendendo Então eu sabia Que ali eu podia Ficar Tranquilo Aí Por precaução Eu dei aquela Aquela É Fatiada E fiquei Marcando aquele ponto Ali que eu sei Que os inimigos Tendem a vir Dali Tanto Tem uma entrada Ali tem uma porta E tem a escada Então eu fiquei Marcando Já vi um subindo Da escada Errei o pixel É Ainda tenho que Aprender essa parte Eu não Ali eu não deveria Ficar com a mira Virada Que nem eu fiz Daquele jeito Aí eu fui recarregar Peguei um coverzinho Pra recarregar Porque é essencial Nesse jogo Basta um tiro Pra você morrer E já fui Fatiando Mirado Aí sim Eu usei a mira certa Ela de ladinho E Espotaram o inimigo ali Eu já sabia que inimigo Tava ali Então Só entrei mirado E Finalizei Mais uma É Um a um Essa rodada Eu ganhei Então Eu espero que vocês Estejam entendendo A estratégia Como um todo Tá galera Porque isso Ajuda bastante Na jogatina Vocês começarem A compreender Quem tá começando Agora Assim como eu Faz um pouco Mais de um mês Que eu tô jogando Esse jogo Eu ia pegar A Ashe Só que já tinha Um Um parceiro Que tava usando a Ashe Eu tô treinando Bastante com a Ashe E quando eu não tô com a Ashe Eu tô com o Thermite Então minha opção Um é a Ashe Minha segunda opção É o Thermite Aí eu peguei o Thermite Pra ir pra próxima rodada Que é a rodada Do ataque E aí Aquela situação De praxe Dronar Localizar a bomba Spotar inimigo Se você tá no casual Como eu tô no casual Quero ganhar ponto Pra upar de level Eu fico spotando Que cada spot Você vai ganhar 10 pontos Por cada inimigo Então se você tá Spotando 5 ao mesmo tempo Cada spot é 50 Você dá 5 spots Já é 250 pontos A mais Pra você Isso é muito interessante Depois que você faz isso Qual o próximo passo Meu É Colocar o drone Num local Que ele sirva Como a câmera Entendeu Tem muita gente Que deixa o drone Basicamente obsoleto Meu Isso é um crime Que você tá cometendo Não deixa o drone Obsoleto Coloque ele Numa posição Que ele sirva De câmera Galera Então coloque ele Numa posição aberta Onde você vai Visualizar portas E dessas portas Aí você vai Com esse drone Você vai saber De onde o inimigo Tá vindo Tanto quando você Ainda tiver em jogo Ou então Depois que você já Tomou tiro Morreu E tá ajudando A sua equipe Spotando O inimigo Aí com as câmeras Então já localizei Ali por causa Dos arames farpados Onde tem arame farpado Significa que o objetivo Tá ali E eu já adentrei Ali com o drone Localizei a bomba E fiquei caçando Em uma posição Pra deixar meu drone Então já joguei O drone ali em cima Depois começou a partida Eu voltei Mas eles já tinham Localizado e quebrado Meu drone Aqui muito cuidado Com o Spaw Kill Tem algumas câmeras Eu tava tentando Visualizar essas câmeras Ainda não decorei Então muito cuidado Não seja afobado É a regra número 1 Já tomei muita kill No Spaw Kill Por ser afobado Não era ninguém ali Possivelmente era na parte De cima Mesmo assim Você tem que escolher Um lugar pra entrar Geralmente Você tem que escolher Um lugar onde o inimigo Não esteja prevendo Que você Entre por ali Então eles estavam prevendo Como eles estavam Num andar acima Eles estavam prevendo Que já seja O mais óbvio É que você entre Direto na bomba Pra tentar Ter aquela solução rápida E nem sempre é assim Então eu me escondi ali E fui com cautela Dronando Isso é o essência Isso Meu A essência Da estratégia Tá aí Ter a calma Você tem 3 Um pouco mais de 3 minutos De jogo Não precisa ter tanta pressa É muito tempo Então eu sabia que ele tava limpo Pude subir a escada Ó Já localizou o inimigo Que tava do lado de fora Esse daí passou por trás de mim Não me viu Ainda bem Ainda bem que ele não me viu Senão eu teria morrido Na certa E aí já tinha outro Me ralfando E eu corri ali Pra pegar um cover Tentei pegar ali ó Gastei muita munição Ele deu a volta E me pegou Porque ele tava Com uma 12 Eu vacilei Foi vacilo meu A mira A mira poderia tá melhor Se tivesse melhor Eu teria matado ele Não teria Prejudicado o time Nesse caso aí Eu levei um Morri um Poderia ter levado mais E ajudado o time Porque até então Ainda tinham dois Tinham dois vivos E deu rodada perdida Porque também Quando falta só um A gente acaba se afobando Então o parceirão aí Deve ter se afobado Não soube levar com calma E acabou perdendo A próxima rodada É rodada defensiva Tá galera Tava dois a um Então rodada defensiva Eu de Hulk Como sempre Já tinha feito nove eliminações Tinha dado uma assistência E com duas mortes Meu ping tava de 43 Porque agora Eu tô jogando Com o cabo Direto no Playstation Isso ajuda demais Antigamente meu ping Era de 200 Quando tava no Wi-Fi E você vê que tem galera Com ping 100 97 Isso querendo ou não Prejudica o time sim É Basicamente um Head ping já Um ping de 100 Aí Contra um de 40 50 30 Que eu já vi Meu É uma vantagem É uma vantagem Isso sim Porque as vezes Vai dar Vai dar Vai dar Um lagzinho Aí Vai dar E você vai Fazer meio que um Walker e tal E as vezes você morre Por causa disso Tem gente que sabe Usar muito bem O ping que tem Se a pessoa tem um ping alto Ela fala Ah vou me aproveitar disso E vou tirar vantagem Não é o meu caso Eu prefiro ter um ping baixo E fazer um Uma partida justa Primeira coisa que faz Solta a mochila Com reforço Coloca Coloca Sua placa balística E Distribuir para os amigos E vai lá E vai fazer a segurança Do mapa Depois que você faz A segurança do mapa E isola os locais Vulneráveis Meu Depois você tem que Fazer o que? Acabar com os drones Ah eu espotei ali Falei meu Ali precisa colocar O cara já entendeu Já foi lá Entendeu? Aqui dessa vez Eu Eu ia fazer um Fiz um pequeno Furo Para fazer um Spall kill Só que Se eu não me engano Não vieram Desta região Do mapa Eles foram Do outro lado Ó A gente conseguiu Iniciar a partida Sem eles acharem A bomba Então A gente ganha Mais pontuação Por isso que É Imprescindível É Não deixar os drones Adentrarem As bombas Ali eu já avistei um Ele estava tentando Me pegar ali E E eu Tomando cuidado Claro Eu não quero ser eliminado Logo no comecinho Porque É bem chato isso Você fica bem Magoado E ele estava ali embaixo Gachado Ó Já consegui localizar ele Estava dando pequenos tecos E consegui derrubar ele Foram 50 pontos Significa que eu ralfei ele Ele caiu E ele fica lá agonizando E vocês vão ver que Ele estava agonizando Eu fiquei esperando Ninguém foi lá salvar ele E ele morreu Eu ganhei mais 50 pontos Já eliminei Um Um inimigo aí Nessa situação Quer ver ó Fico esperando ele Ele está lá agonizando Ninguém vai ajudar Ninguém vai salvar E aí eu ganho mais 50 pontinhos Significa que É Eu consegui eliminar ele Ele ficou lá agonizando Ó Ganhei mais 50 pontos E eliminei ele Então É Fundamental Spall kill Tá galera É Você tem que saber fazer Entendeu Você viu que eu não Não meti A boca ali de alegre E aí Nessa parte eu dei uma pequena vacilada Eu fiquei marcando aí E vi a passagem do inimigo Embaixo E Acabei me empolgando É um dos Meu Isso daí é um problema meu Que ainda tenho que corrigir E Eu só corrijo isso treinando Então eu tenho que jogar Então eu estou jogando muito casual É tanto que eu já estou num level 30 E lá vai Então eu localizei o inimigo ali Passando Eu sabia que ele estava ali Ó Ele passou E eu errei o pixel Errei o pixel Derrubei ele ali Entendeu? Ganhei 50 pontos Só que tinha um outro ali Ó lá Tinha um outro E eu não consegui acertá-lo Depois eu quis tacar a granada Pra ver se Ia ganhar alguma coisa Aí eu recarreguei na hora errada E acabei tomando Tiro Tomei tiro Não tinha ninguém pra me salvar Fui Eliminado E aí A gente foi pra partida A rodada decisiva Que infelizmente Eu não consegui gravar Eu salvei antes Mas É... A gente acabou perdendo Na última A gente acabou perdendo E... E é isso galera É... Eu espero que vocês tenham entendido um pouco aí Dos planos que eu usei O que que eu fiz Por que que eu fiz Tentei explicar Se vocês gostaram mano Comenta aí pra Saber que Eu tô no caminho certo Que eu devo trazer mais vídeos assim E eu espero o feedback de vocês O like Se você não é inscrito Se inscreva aí Tamo junto Beleza? Mas é isso galera Valeu Falou Eu fui Piu mano